E aí povo, beleza? Aqui é o Invalubil trazendo de volta o Hungry Shark World, isso mesmo, depois de muito tempo. É galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vim trazer pra você, eu acho que é a última ou a penúltima, o último ou penúltimo desafio para conseguirmos um Megalodonte ou Megalodon como vocês falam aí, beleza galera? É o seguinte, olha só que beleza, falta pouquinho, mas eu não sei quanto, olha, 78%, beleza, eu tô com 1.449 gemas e eu fiquei um tempinho sem gravar porque vocês sabem que eu tava com um grande problema. Faltam apenas 50 galera, praticamente duas horinhas aí de jogo, então no próximo vídeo ou quem sabe daqui dois vídeos nós vamos fazer um episódio especial Megaolodon. Valeu galera, eu vou jogar uma partidinha aqui com vocês, vamos lá no Arábia, vamos na Arábia, vamos dar uma puladinha aqui em algum, eu queria muito pular alguma coisa, meu, pula por favor. Eu vou gastar aqui, mas não tem problema não, tá gente? Tá, pronto, não vou mais gastar não, juro. Deixa eu ver que evento que tem aqui, maior tempo vivo com colar de osso. Ah, eu tenho colar de osso, caraca, deixa eu ver. Ô louco, mas dá ouro, eu não gosto mais de ouro, eu só quero gemas para comprar o Megaolodon. Valeu, vamos iniciar logo aí, deixa de falação. E é o seguinte galera, grandes novidades, né? Vamos aí ter novas séries, já estamos tendo muitas novas séries, eu não tô dando conta, é muita série. Eu preciso montar um esquema na minha vida de poder gravar 7 vídeos ou mais todos os dias, igual o David Jones, porque se for contar nós estamos com 8 séries no canal. Nós temos o Marvel, o Hangul Shark World, o Hangul Shark Evolution vai entrar, Jurassic Park Builder, Jurassic World, Cartarugas Ninja e Minecraft. Minecraft faz um tempinho que eu não tô postando, porque eu tô muito viciado em jogo de celular galera, tô muito viciado. Parece que eu me encontrei, é como se eu, sei lá, depois de anos encontrasse algo que eu gosto demais. Eu gostava muito de Minecraft, ainda gosto, mas sei lá, jogo de celular pra mim agora é o grande, nossa, é o grande coisa da minha vida. Agora que eu descobri como grava, né? Então tá muito épico, até porque estou tentando gravar os melhores jogos. Até Pokémon Go eu tô pensando em gravar, né? É, pra vocês verem como é a vida. Mas beleza, vamos iniciar aqui, vamos continuar numa boa beleza, comi tudo. Esse vídeo aqui, como eu não tenho mapa da Arábia, eu só vou me divertir, vou tentar pegar gema, né, que é o nosso principal. Mas pra isso nós temos que dar a volta no mapa total. É, eu tô tentando rimar. Mas é o seguinte, se eu morrer eu vou gastar gema, tá galera? Se eu morrer de novo talvez eu gaste, porque é um vídeo que faz tempo que eu não gravo. Beleza, peguei aqui Febre de Ouro rapidão. Tobarão Branco, nosso grande amigo, pegar a letra R aqui. De boa, nós não temos o mapa da Arábia ou temos? Eu não lembro pra falar a verdade. Caraca, nós temos! Como assim? Ah, não, nós temos o básico. Verdade, eu pensei que era com as letras. Com as letras são 400 gemas. Você é louco que eu vou gastar tudo isso? Beleza, pegamos Mega. Caraca, peguei Mega já. Beleza, vamos comer tudo, tudo, tudo. Eu quero, mano. Opa, baleia, dá dinheiro pra burro. Beleza, fora que dá bastante ponto e ajuda a gente a upar. Caraca, bombas, muitas bombas. Bombas são boas pra caramba. Opa, baú grátis. Pega o baúzinho grátis, come mais coisinha ali. Beleza. Eu quero pegar o Megalodon por causa disso. Quero comer essas águas vivas, esses buchinhos chatos do caramba. Beleza, destrói o submarino porque a gente tá frenético. Opa, outro baúzinho grátis. Mais money, mais money no... Não é mais problema pra gente. O dinheiro já foi um grande problema, né? A gente já gastou muito. Beleza, aqui é a parte que tem bastante gema. Aqui embaixo sempre tem. Vamos ver se tem agora. Opa, eu falei disso, hein? Apareceu uma gema. Sempre tem gema aqui. Opa, outra gema. Sensacional essa área aqui. Tem um Megalodonte. Um Megalodon, não sei o que que falam. Mas se ele der uma bocada em vocês, vocês morrem. Fiquem espertos. Beleza, aqui embaixo tem algumas vezes. Não é sempre. Mas aquela parte de baixo, a outra, sempre tem. Agora a gente tem que prestar atenção aqui na esquerda. Na direita. Aqui sempre tem também. Vamos dar uma olhada com calma. Olha lá, peguei de novo outra gema. Vamos aqui no caminho contrário. Porque a gente tem bastante turbo pra poder gastar. Então, tubarão branco, né gente? Tubarão branco não se discute. Porque ele é o cara. Beleza. Ai, caramba. Acabou o turbo. Vou ter que dar volta. Mas relaxa, galera. Relaxa. A gente vai conseguir aqui passar de novo. Olha outra gema aqui. Mas pra isso eu tenho que me sacrificar aqui. Porque é muita bomba. Olha lá, vou morrer talvez. Torcer aí pra não morrer. Aqui de vez em quando tem... Ah, morri. Mas a gente vai gastar uma geminha. Relaxa, relaxa. Aqui de vez em quando sempre tem uns bichinhos com gema. Mas se você apertar o botão lá em cima, galera, da gema também. Então, vocês viram, né? A gente pegou bastante geminha ali embaixo. Sem contar que eu usei agora. Opa, aqui sempre tem letra ou gema. Olha lá, letra. É, você vai jogando com o tempo aqui no mapa da Arábia. Você vai descobrindo. É que é assim, galera. Eu tô... Eu tô bem... Como eu posso explicar? Eu tô bem paradinho. Mas se você jogar umas 10 vezes no mapa da Arábia, você já decora todos os lados. Os melhores lados. Aqui tem bastante tubarão branco, ó. Aqui, aqui, ó. Eu tô muito sabidão, meu. Nossa, eu tô muito sabichão já. Ó, aqui dá pra você achar uns 7 tubarões brancos. Ó, tinha outro lá embaixo, mas não quis pegar um. Tem uma área aqui que sempre quando eu gravo nunca dá gema. Mas aí eu vou gravar... É sempre aqui, ó. Se você vir reto debaixo da ponte, sempre dá gema. Mas quando eu vou gravar, não dá. Ó lá, não deu. Vou impunhar... Ó lá, deu. Agora deu. Caraca, depois de muito tempo deu, hein. Beleza. Agora, se a gente tentar subir... Se a gente conseguir subir... É... Tem uma paradinha lá que... Ai, caciu. Desvogastar outra gema, galera. Relaxa. Tem uma paradinha que se a gente subir, a gente consegue matar. É, pegar outra gema. São áreas boas aqui. Eu queria ir naquela área que tem o megalodonte. Que... Quer dizer, que dá caminho pro megalodonte. Eu não vou conseguir passar aqui porque o tubarão branco é muito gordo. Mas eu quero passar... Opa, tipo, aqui como é esse tubarão branco? Pra recuperar a vida, né? Tem uma parte ali embaixo que eu queria passar pro outro lado pra ativar o botão pra vocês verem. Tá, essas piranhas malditas vão acabar me matando. Essa área pra cá, vocês sabem que não dá. Eu acho que eu vou morrer de novo. Vou ter que gastar mais gema. Ou, ou, se eu conseguir comer algumas coisinhas aqui. Tem um tubarão. E aqui tem a paradinha, né? Se você ativar o botão, ele sobe. Mas pra isso, pra gente poder dar a volta... Bixi, eu vou ter que dar... Eu vou ter que descer tudo lá de novo. Ai, bomba não. Esses golfinhos são bons pra recuperar a vida. Como a gente morreu bastante, a gente tá morrendo rapidão agora. Deixa eu comer o que eu consegui aqui, né, galera? Porque vai ser uma prova... Ai, a prova de tudo. Tá, eu comei os restos que eu acabei deixando para trás. Porque eu vou acabar morrendo aqui. Opa, tubarão branco. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pô, agora eu recuperei bastante. Aqui tem esses fogos... Ai, dá uma raiva disso aqui. Porque... Olha lá, morri de novo. Vou gastar últimas gemas aqui. Não tem problema não, galera. A gente vai conseguir numa boa comprar esse Megalodonte. E vamos lá, vamos lá. Beleza, vamos ativar aqui. Beleza, beleza. Caraca, tá na hora de a gente comprar esse Megalodonte mesmo. Sabe por quê? A gente está chegando no episódio 40 do Rango Jaguar de 100 Megalodonte. Você está de palhaçada, né, Piu? Você é um preguiçoso, hein? Beleza, Febre de Ouro. Ah, e aqui é uma parte boa. Quando você pega Febre de Ouro, que tem gema. Mas, ó. Só porque eu falei que tem gema, não quer aparecer. Filha da mãe. Tá, vamos... A gente... Nosso objetivo não é vir pra cá, porque a gente tem que ir lá... Ah, aqui a gema apareceu. O que é o nosso objetivo? Eu vou morrer de novo. Outra gema. Caraca. Meu Deus, duas gemas. Por isso que tem que ir e voltar. Vamos utilizar o turbo aqui, que eu vou ter que voltar. Pra ativar o botão. Vamos ver se a gente não morre. E aí eu vou lá. Beleza, deixa eu ativar. Opa, aqui quebrou os canos. Ai, quase bati na bomba. Outra geminha bacana. Ah, velho. Vou gastar as últimas. Vai, galera. Vamos ficar na mesma coisa, mas o intuito aqui é gravar o vídeo pra vocês. Faz muito tempo, né, que a gente não grava. Olha o G. Esse mapa é muito bom porque ele é grande. Ele tem muita coisa boa. Muito. Olha a conta do barão branco. Show, né? Olha, mais de sete. Ai, 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 ai. Vamos comer vários aqui. Beleza, beleza, beleza. Tem mais outro aqui. Tá, agora a gente vai lá no botão. Qual que é a parte do botão? Que dá uma gema. Vamos ver, ó. Você vem aqui na água. Sobe. E aí ativa o botão. Beleza. Aí vai ter um segurança aqui na frente. Aí você come ele, ó. E aí dá a gema. Cadê a gema? É, não deu. Poxa vida, hein. Jogo traidor. Ah, os piratas é bom pra quebrar aqui, ó. Os piratas não. Os pescadores. Tá, vai acabar agora. Se eu morrer eu vou finalizar. Porque isso é louco, né? Vou gastar muita gema. E como essas pirâmicas, elas acabam com a minha vida. Beleza. Opa, mais uma gema. Ó, mas ao todo já foi umas dez, hein. Só que como eu tô gravando eu não quero resetar tudo. Galera, aquela parte lá de cima eu nunca fui lá, meu. Eu acho que eu vou tentar um dia ir lá. Eu sei que tem que pegar impulso. Não, bomba não. Ih, vem aqui. Opa, agora sim. Agora você falou minha língua. Tá, tem um Megolodum ali. Não sei porquê. Eu vou voltar tudo. Eita, renascendo tudo os bichos. Olha lá, renasceu tudo. Caramba, hein. Tá, essa área eu não sei porque eu vim pra cá. Eu tenho que olhar o mapa. Eu acho que eu tô pulando algumas áreas, hein. Acho que eu tô pulando. Ah, morri. Morri, morri. Morri. É, galera, não deu. Infelizmente, dois milhões tá bom. A gente nem pegou a letra Hungry direito. Todas, né. E é o seguinte. Vamos lá dar uma olhada nos nossos personagens. Por favor, não tenha propaganda. Vocês vão ter que ver dez segundos de propaganda antes que a gente cons... Nossa, que raiva de ver propaganda. Pera aí, galera. Vamos voltar lá. CSR... Nossa, eu tentei jogar esse jogo, mas não rodou, gente. Porque os gráficos desse jogo são um dos mais feras que eu já vi em jogo celular. Juro mesmo. Beleza, galera. Olha só. Aqui o nosso tubarão branco. Bonito pra caramba. Cheio de coisa. Mas eu quero muito esse danado do Megalodonte. Como que eu vou conseguir pegar esse maldito? Vamos ver uma foto aqui pra tirar dele. Olha só. Muito gato. Olha a boca dele, meu. Mas é isso, né, galera? Vamos deixar para os próximos vídeos. Quem sabe um ou dois vídeos. Finalmente vamos conseguir comprar o Megalodon. Lembrando, eu sou o Piu. Fuuuui.